Cê é touro, é? Uhum Eu tinha Ah, touro aqui tá dizendo que é gostoso Gêmeos, é bom de cama Câncer, beijo é gostoso Virgem tem pegada Meu signo Aquário Faz gostoso Ximarion Ela disse que é o prazer da porra E a feira? Eu não Peixes Pega com jeitinho Leão Faz delirar Não chegou no meu signo Libra, 100% safado O seu O seu é capricórnio, né Kai? Uhum Esse campeão É conquistador Cabe sexo Só faltam duas Beleza Aí começa a chover Oi, é termine Oi Bugou Ah meu Deus Lá vem E ela tá rindo Olha o retardado Deixa eu ir pra minhas telas Véi, ela ficou em décimo na tabela geral Não Quanto mais eu ganho saudade Me dá Quanto mais eu ganho saudade Quanto mais eu ganho saudade O que é isso? o meu coração não chora E aí E aí o que é que tem rosa que ver nessa sabão é é de 100 reais na frente E aí a rosa rosa é Vocês pegariam E aí não foi mal não não é o tio não é o tio Oi e aí e aí voltei para cima e aí é bolso eu tava dizendo aqui se tivesse um sapo e e uma moeda de 100 reais na frente do sapo não não eu sou o besta não 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 fica brincando com o sapo não quero Ai, rãzinha daqui, pô, eu acho tão... Curtiu, caiu o vídeo? Nem fudendo, nem fudendo, eu deixava ralar, podia passar não sei quanto tempo, amei. Eu acho tão estranho quem tem, quem tem nois de rãzinha, ai rãzinha, o medo de rãzinha, ai rãzinha não faz nada. Ai que rãzinha, vem que pula na tela do PC, começa a rir, é essa desgraça, não confundir um fio. Ah, pô, eu pego, eu pego, eu coloco no meu braço e fica andando. Olha o menininho... E aí? Falei que eu tava com a base de capa, mas eu tava com demais capa que isso. E aí? Tu não acertava um tio. Não acertava um tio. Quem é, tu é gay mano? Não acertava um tio, mano. Não acertava um tio, mano. Eu te errei. O que? Loud. Eu dei o ID. Não eu te perri não. Sei lá. É, sou eu sim, tudo bem? Passe aí. Parceirinha, rapaz, apareceu. Quanto tempo, Jerry? E aí, como é que cê tá? Tá de boa. Tô bem. Aí sim. Mais uma vez. Olha que foguinha fofinha! Liguei, mano? Não olhei, mano. Não olhei. Não olhei, mano. 90910, 98. 498? Como? Como é que é seu nome? Mati, morra. Se eu dormir, cê me acorda, viu? Gritando, tô de fone? Eu vou sair, daqui a pouco que eu rito na casa. Tá bom. Moleque menino da vó, tá me ouvindo, tá me ouvindo, moleque menino da vó linda. Oxi, agora vai. Oh meu Deus, eu tô bonitinha, a vozinha dele perguntando. Tu é gay, mano? Jurtou. Esse menino tá quase 10, né? Ah, meu Deus do céu. Que é? É o meu grito. Tu marca esse menino trilogue na cal. Ex-maria. Oxi, a maregada não tá é um moleque. É não, é por causa que a vozinha dele é muito fofinha. Hummm. Fofinha aí, vó. Que é o meu grito, né? É? Que ri. Que ri. O nome dela é esse, né? Hein? O nome dela é esse, né? Hã? O nome dela é esse mesmo, não tem um apelido. É nome, hein? É nome. O que? Se você quiser, a gente casar ou namorar. E o que? O que? A gente fica o enrola. O que eu mais quero é que você me tenha. Claro! Se você me tenha, se você quiser, né? A gente fica o enrola. E aí E aí O que é isso? O cara é a Anny? Você não tava aqui no dia que a Ana fez a pergunta Que eu fiz a pergunta, só quem respondeu foi a Anny É o tio Faz quanto tempo que eu saí um beijo na boca Peraí A mira lá lascando dói Deixa eu lembrar que eu terminei Vai fazer dois... Dois meses Então você deu uma furadinha na quarentena A ideia Eu namorava... Marifa, eu te... Tá bom, mulher Ele vinha pra cá Sim Tá me ouvindo? Parou? Tô Tá ouvindo o que eu disse? Uhum Pronto Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei A pena todo dia que comigo era uma vez por mês O coração... Uhum 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 A gente casa... Teus um... Irrepro zwei apoiar o que o 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 Não importa se está dentro A bomba da pele Eu achei que estava sacando O que mais do meu lado? O que? Quer escutar? Não, não é? Não, não é? Ai ai Caralho meu povo Não estou nem com o celular na mão 10h14 eu estou morrendo de sono Não mãe Ela não dorme agora não Mãe você não dorme aqui Cê tomou um copozinho de café para a noitona Mãe? Mesmo não? Não sou eu não viu? Eu acho que vou fazer aqui Não sei Vou aqui Vou ver Vou mudar Mulher nós não estão me escutando não Não é minha filha É porque você não está ouvindo daqui a pouco vocês estão ouvindo Não tem nada não, relaxe É, relaxe Ninguém merece Tadinho Tadinho meu amigo Meu amigo mandou mensagem para mim Pedindo para nós fazer chamada De 5h54 De 5h54 vai vir responder agora Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, de tanto apanhar seu coração pegou e não tem mais ninguém. Você canta o resto? Eu gosto. O que você gosta, né? Faz um despacito pra mim e com essa carinha de santa. Ela já tá amarrada aí, se ela voltar a cantar. Bem sentando de Uahirana. Faz um despacito pra mim e... Ah, eu vou fazer um loomotif pra mim. Do nada, velho. Fazer um loomotif e colocar todas as minhas ordens. Ah, o pau quebrou ali, aê, riu. Eu já filmo 200 do leomotif, mas eu sempre perco, mas eu peguei e desisti de fazer. Caralho, onde é que eu faço minha casa? Eu pego, mas tem umas fotos de biquíni, aí eu não vou pra achuxar, não. Ush, xixi. Ame, tô com um eixo de lá, be. Eu faço um pão, tím, né? Legal, legal, legal. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que ir a arrumar um canto para fazer uma casa Uma casa bem grande Mas tem um cão Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Vocês se lembram daquele desenho que o nome é Pingo? Que eram os pinguizinhos? Ah, lembro sim Eu amava, principalmente quando era na hora do almoço Que eles pegavam os peixinhos Aí faziam lá, os comezinhos achavam para ter assuntos Legal que não falava nada, só era sem voz Só não era peixinho Ai, vou falar nisso, eu vou pesquisar no YouTube para ver se tem ainda Tem Que legal, meu pinguizinho Ai, 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 que delícia Passa Gacha da boca dele, Zô Que sou mãe da faça e do gaffá Beijo, meu pinguizinho O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado, é todo eu existir. O melhor para assistir não é o passado. Obrigado.